Olha, Fred, foi o seguinte, esse homem estava em casa e de repente a perna dele começou a ficar bastante inchada, vermelha e a glote também começou a ficar um pouco fechada, né? Que são sintomas bem parecidos de pessoas que têm aí alergia com insetos. Acredita-se então que foi realmente uma abelha, ele foi levado pelo corpo de bombeiros para o CAIS e aí pra ter ali os primeiros atendimentos. Mas aí o porquê dessa história, né? Às vezes as pessoas podem falar, mas não tem certeza de que é uma abelha, geralmente as pessoas que são atacadas são por enxames. Mas a gente trouxe aqui o aspirante Delmondes do Corpo de Bombeiros para dar dicas para a gente a respeito disso, justamente porque esta época do ano é comum a presença de muitos enxames. Muito boa noite para o senhor. Então só reforçando, não importa se uma ou muitas abelhas, né? Isso vai depender do tamanho da alergia que a pessoa tenha. Qual é o primeiro procedimento a ser tomado? A alergia é muito perigosa às vezes. Então o ideal é você notar se está havendo inchaço, vermelhidão, coceira. Se ocorrer falta de ar, eu vou procurar um hospital. O principal perigo é o fechamento da glote. A pessoa fica sem respirar. Ela começa a inchar e você não precisa respirar mais. Aí você começa a ter... pode desmaiar até. Então as cinco, então desmaio. Às vezes as pessoas, elas costumam tomar alguma substância antihistamínica, né? É uma atitude correta ou assim, o que a pessoa deve fazer? Se ver que realmente está fechando, é chegar mais rápido no hospital ou por medida de segurança pode tomar esse remédio? Se é automedicar é perigoso. Então a gente não indica falta de medicação. Mas é correr para o hospital mais rápido possível. Agora nessa época, como a gente estava falando, é um período de transição, né? De enxames. Qual que é a medida? É aquele negócio de às vezes se tiver uma água por perto, a pessoa enfia dentro do lago, né? Ou de uma bica. Isso ajuda a afastar? É, pode ser uma solução. Se não tiver como correr, fugir, evitar esse contato, pode tentar mergulhar e esperar ela sair. Mas elas ficam em cima um tempo ainda. E lembrando que não é só aquele enxame que às vezes a gente escuta o barulho, né? Às vezes elas estão em uma árvore. Sim, elas procuram onde se fazer um ninho delas, a colmeia delas e se esconder. Então se vocês querem esbarrar, vão tentar ficar mais longe da colmeia delas. Entendi. Fred, eu ouvi você falar aí que a pessoa vai esconder dentro da água e aí se morre, morre afogado, né? É bom a gente lembrar que a pessoa tem que saber nadar, né? Bom alerta aí. É, o danado disso, Revan, é a pessoa esquecer que não sabe nadar e ficar com medo das abelhas e pular no rio e ficar esperando elas ir embora, né? É verdade. Você tem mais alguma dúvida aqui para o aspirante? Tem, eu quero aproveitar. Você pode passar para ele, por favor? Porque assim, nós falamos desse caso das abelhas, mas você colocou um ponto muito importante que é o fechamento da glote, que é o principal causador de morte nesse caso. Mas o que uma pessoa deve fazer quando encontrar outra nessa situação? Por exemplo, a pessoa comeu um camarão num restaurante e ela não sabia que ela era alérgica. E de repente, o que essa pessoa precisa fazer até que o socorro chegue? Há alguma coisa para ser feito? Aspirante, o Fred perguntou, quando tem flechamento de glote, né? Independente de ser picada por... de picada de inseto ou até mesmo alergia de camarão. O que a pessoa tem que fazer nesse momento, alguém que está ali perto, para socorrer até a chegada dos bobeiros ou do SAMU? Então, ir para o hospital é o mais urgente, nesse caso, dificilmente de glote. Então, tem que tentar manter as vias aéreas pérgicas, ou seja, abertas, para tentar respirar. Você pode tentar deixar ela numa posição boa para ela respirar, sempre sentada para poder respirar mais fácil, e assim esperar chegar ao socorro médico. Mas não adianta tentar abrir a boca, fazer nada nesse sentido, não? Não, nesse caso não. É só esperar o socorro médico chegar mesmo. Entendi. Pois é, Fred, é uma situação complicada, né? Porque às vezes as pessoas ficam desesperadas de ver a pessoa ali sendo praticamente sufocada, né? E aí tendem ali a ter várias atitudes. Mas então, o correto é realmente buscar o socorro médico o quanto antes e prestar atenção, né? Nessa época agora, para ver se não está passando perto de um enxame, né? Mesmo que não faça barulho, de uma colmeia que está ali. Tem que ter atenção, então, nesse período da primavera até o verão. Ok.